Sou um velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou da pele e já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado e morde as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, te peço o meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão, pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a princesa aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado pega e a minha sanfona volta a tocar Nasce o algodão e o gado pega e a minha sanfona volta a tocar Nasce o algodão e o gado pega e a minha sanfona volta a tocar